Não tem nada. Deputado Edmilson Rodrigues, antes de não encerrar. Presidente, eu queria me solidarizar com a família do policial que é conhecido na corporação como Carrapeta. É o vigésimo policial assassinado este ano no meu estado. É sinal de descontrole total do sistema de segurança. Ao mesmo tempo, a população totalmente desprovida de segurança, enfrentando somente este ano já cerca de 1.200 assassinatos, ou seja, mortes violentas no estado do Pará. São índices de guerra. E eu quero então fazer um apelo, e é um outro assunto, ao estado que garanta a segurança ao professor Ebert Kennedy Martins dos Santos de Curionópolis. Não quero acusar o prefeito Adoneia Guiá, mas na verdade que é um líder sindical do meu sindicato, o trabalhador de educação, que tem feito muitas denúncias e começou a receber ameaças de morte. Eu queria então fazer um apelo ao governo do estado, dê proteção, porque recentemente morreu Paulo Sérgio. Já havia morrido outro líder da Kaiqueama, lá onde houve o vazamento provocado pela IDO em Barcarina. Tem três líderes, a Ana, que fugiu esta semana ameaçada de morte, na sua casa a violência. A Socorro, João Bosco, são líderes quilombolas de uma comunidade de Barcarina. E os professores também sendo ameaçados. Não podemos permitir esse descontrole em que o cidadão está vulnerável, inclusive os cidadãos trabalhadores da segurança, como é o caso dos policiais.